Na Rádio Tobia M, o povo tem voz. São Paulo de todos nós. São Paulo de todos nós. De norte a sul, de leste a oeste. A revista... Quando eu falei que o senhor vinha aqui a respeito da instituição do teste do pezinho. Foi o senhor que instituiu no Brasil o teste do pezinho, professor? Pois é. Isso é uma das coisas que me sensibiliza muito. Eu fui a pessoa que descreveu os primeiros casos de fenilcetonúria no Brasil. Explica para nós. Fenilcetonúria é uma doença genética que se você não faz o diagnóstico logo no berçário, a criança fica deficiente mental. Eu dou assessoria à PAE há muitos anos e resolvi fazer um trabalho sobre isso, que foi a minha tese de doutorado na Escola Paulista de Medicina. Eu fui estudar deficientes mentais institucionalizados e procurar saber qual era a prevalência dessa doença. E era uma prevalência muito grande. Muito alta. Muito alta. Maior do que na literatura toda do mundo. E a conclusão, entre as conclusões da minha tese, era fazer a pesquisa sistemática em recém-nascido. Porque dessa maneira você já dava um leite especial e a criança não ficava deficiente. Ah é? Olha aí. Eu não sabia que não iria uma mesa, uma casa e um jardim. Ah, se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão bonita não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, que hoje ninguém mais fala, você é o domingo. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele está doendo em mim. E a saudade dele, e a saudade dele está doendo em mim.